Tu falou que tu comprou a sociedade dessa indústria, né? Com 24 anos de idade eu entrei na empresa, comecei a trabalhar com 30 anos de idade, essa fábrica, ela foi fundada em 1981, então ano que vem ela faz 40 anos, caralho. Das antigas. Das antigas. Eu com 30 anos de idade, meu então chefe, um dos sócios da empresa, abriu a parte dele pra, cara, uma coisa curiosa, vou até falar aqui rapidinho a história dele. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. A história do meu antigo chefe é uma história assustadora. Quando ele tinha 45 anos de idade, ele chegou e avisou todo mundo, família, amigos, aos 60 anos de idade eu não vou mais trabalhar, eu vou me aposentar, aos 60 anos. Só que ele já era empresário. Ele comprou um calendário e ano a ano, calendário a calendário, ele fazia um X e ele já tinha, ele mandou fazer, ele tinha um calendário do ano que ele faria 60 anos e ele pendurou, ele falou assim, esse ano eu vou me aposentar. Aos 59 anos de idade, ele teve alguns problemas com a minha então sócia e ele resolveu vender a empresa. E ele abriu a possibilidade de venda pra várias outras empresas. Bati na porta, falei assim, olha, eu queria comprar a sua parte. Ele começou a rir da minha cara, né? Porque você era um funcionário, né? Funcionário, 30 anos de idade, quem é esse moleque? Só que eu já vinha, eu tinha outros negócios na parte de venda de suplementos, lojas, distribuidoras, eu fui guardando dinheiro com isso. Entendi, então você já trabalhava nesse meio de fitness antes. Já, meu primeiro, minha primeira loja de suplementos, eu tive muito jovem, eu tive em 1999. A sociedade, eu entrei em 2008, então já tinha 9 anos a minha primeira loja, já tinha 7 lojas de suplementos, tinha uma distribuidora. Caralho, física essas coisas não? Física. Caralho, que foda. E aí, eu entrei e falei assim, olha, eu quero comprar a sua parte. Mas por que você continuou trabalhando lá se você já tava ganhando dinheiro pra caralho? Você sabia que todo mundo me pergunta isso? É um curioso. Cara, se você tinha 7 lojas de suplementos, uma distribuidora, por que você continuava na empresa? Eu juro pra você, alguma coisa me dizia, continua ali, continua ali. Algo me dizia que eu não deveria sair dali. E todas as vezes que acontecia de eu pensar em sair alguma coisa, me falava, falava, não, agora ainda não é a hora. Dito e feito. Eu comprei a parte dele em 2008. Ele tinha 59 anos de idade. Entrei na sociedade. Peraí, como foi essa conversa? Tipo, ah, eu quero comprar, cara, eu sei que eu tô trabalhando aqui. Ele não conhecia, ele não sabia que você tinha um bilhão de lojas, o caralho. Não, ele não sabia. E aí, como foi essa conversa? A única coisa que ele sabia é que eu tinha um carro melhor do que o ele. Ele falou, será que esse cara me rouba? Porque o carro dele é melhor que o meu. É, faz sentido, né? Eu tinha um carro melhor do que o dele, entendeu? Mas ele falava assim, pô, esse cara não deve me roubar, né? Ele trabalha na... Eu era responsável técnico, né? Era químico responsável da empresa, né? Entendi. O que que... Tipo, ele... Você era o responsável pra provar todas as coisas químicas fora. É, eu era o responsável técnico. Todo produto químico atrás vem lá. Químico responsável. Eu era químico responsável das linhas. Então é uma grande responsabilidade. É, eu tinha. Eu era, vamos dizer assim, dentro da escala eu era o segundo depois dos sócios. Ah, então não seria tão estranho você querer comprar também. A estranheza dele veio porque, teoricamente, ele sabia quanto eu ganhava. Entendi. Eu te pago? Entendi. Mas como assim? Como você ganha no X, pode comprar isso? Mas ele não sabia das minhas outras atividades. Então eu entrei e falei assim, olha, eu queria comprar tua parte. É sério, ele deu risada. Ele falou assim, tá doido? Você não tem dinheiro pra comprar minha parte. Ele falou isso? Não. Me fala, por favor, quanto você quer na parte. E aí eu tive a ajuda da então sócia dele. Que queria a sociedade. E aí ela foi articulando junto pra eu conseguir comprar. Entendi. Que da hora, mano. Então eu imagino que a tua relação com a tua sócia é excelente. É excelente, mas é muito interessante. Todo mundo acha que ela é minha mãe. Porque como ela é uma das fundadoras, ela tem 69 anos. Então, na época, se você for parar pra ver, nós estamos falando há 12 anos atrás, 69 menos 12, 57. Ela tinha 57 e eu tinha 30. Entendi. É bem a idade de mãe. Ela tem um filho dois anos mais novo do que eu só. Então, quando eu comprei a empresa, todo mundo falava assim, ó, tudo bem? Sua mãe tá aí? Entendeu? Era a filha do dono. Entendi. Legal. Ninguém acreditava que eu tinha conseguido ser sócio de uma fábrica aos 30 anos de idade. Foda, hein, mano? Caralho, que doideira. É. E eu consegui... Uma fábrica de coisa... Indústria. Farmacêutica, que dá dinheiro pra caralho essa porra, mano. Indústria farmacêutica. Ainda mais agora, na pandemia. E aí acontece que eu fui lá, comprei a parte da empresa, tudo tal, mas olha que curioso a questão dos sócios que eu te falei. 59 anos de idade, ele vendeu a fábrica pra mim. Ele queria se aposentar aos 60. Ele fazia aniversário em maio. Se eu não me engano, dia 8 de maio. No dia 2 de maio, faltando 6 dias pra ele completar 60 anos, ele morreu. Caralho. Caralho. Caralho, que bagulho esquisito, tá ligado? Ele ficou 15 anos da vida dele, dizendo que aos 60 anos ele falava parar. Aos 60 anos eu vou parar. Ele parou aos 59 anos e 359 dias. Faltando 6 dias pra completar 60 anos. Caralho. Nossa. E morreu do nada, assim, ó. Nenhuma doença, nada. Morreu. Teve um ataque do coração e morreu. Caralho, então nunca fale isso. É, talvez você tá programando o seu corpo a desistir. Presta atenção no que você pede. Tem gente que reclama tanto de algumas coisas que Deus vai lá e fala assim, é verdade. Então dê isso aqui pra mim. Deus, o destino, alguma coisa, sei lá. Vai lá e tira do cara. Caralho, isso é bizarro. As palavras têm poder de dizer minha mãe. Vai lá e tira do cara 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 e tira. Legenda por Sônia Ruberti